Luminárias de mesa estão em alta. Vamos falar sobre isso? Muita gente pensa que as soluções de iluminação são baseadas somente em lâmpadas, pendentes e no máximo arandelas, não é mesmo? Por fim, acaba se esquecendo do enorme universo que existe neste setor. As luminárias de mesa são um exemplo perfeito disso e auxiliam para projetar a luz em situações específicas, como o uso em um quarto para ler um livro, um escritório ou uma sala de leitura. Começamos destacando a linha Aramis, com design minimalista e que não usa cúpula. A luz projetada com a lâmpada retrô na sala de home office possibilita deixar o ambiente mais confortável para as atividades diárias com a facilidade de contar com plug USB para carregamento do celular. Um charme essa luminária, não é mesmo? Bancadas compactas também pedem uma luminária de apoio. Que tal uma luminária pérola sobre a mesa? A iluminação sutil projetada pela cúpula em vidro dá um toque refinado na área de leitura, realçando a textura em madeira da mesa e também da prateleira na parte superior. A luminária de mesa pérola também fica muito interessante em dormitórios. Neste projeto com design contemporâneo, a iluminação indireta na cabeceira da cama realça a parede cinza. A luminária foi colocada sobre o gaveteiro de madeira, servindo como luz de apoio durante a noite ou para ler um livro antes do descanso. Agora me conta, qual a sua luminária de mesa favorita da Avante? Aramis ou pérola? Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos Avante. Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D Sketchup. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo mundo.